Nos dias 27 e 28 de janeiro vai acontecer uma seletiva que pretende revelar novos talentos e também vai participar de duas competições, uma em Santa Catarina e outra em Natal no Rio Grande do Norte. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui do nosso lado está o professor José Ribamar e também o rival do Silva, que é quem vai estar à frente dessa seletiva, que vai selecionar atletas para participar das competições. Primeiramente, vou falar com o professor José Ribamar. Como é que vai funcionar essa seletiva aí nos dias 27 e 28 de janeiro? A seletiva do dia 27 e 28 de fevereiro que a gente vai fazer é buscar novos atletas, corrigindo, janeiro, né, buscar novos atletas porque é a quarta vez que nós vamos na competição e a gente tem levado atletas através de convites. E esse ano nós resolvemos abrir para que outros garotos tenham oportunidade também de conhecer essa competição. Então nós estaremos no CSU da Alvorada no dia 27 e 28 fazendo essa seletiva e buscando o máximo que puder, né, de conhecer os novos atletas que estão aí no Amazonas para que nós possamos levar nessa competição do sul do país que é em Santa Catarina. E quem é que pode participar dessa seletiva? Garotos de nascida em 99, 2000, 2001 e 2002 é que podem participar dessa peneira. Nós devemos fazer a seletiva buscando os garotos 99 e eles têm aí a preferência para a Copa do Rio Grande do Norte, né, e as demais idades, as demais categorias para a Santa Catarina Camp. Tá certo. Sobre essa Santa Catarina Camp, já não é a primeira vez que a seleção daqui participa, né? Como é que faz outras participações aí? Nós já tivemos três participações no Santa Catarina Camp. Tiramos em terceiro lugar nas três vezes que fomos. Sabemos da dificuldade, né, da competição porque são equipes de vários países, não é só do Brasil, mas para a gente assim foi um sucesso. E esse ano é justamente o que a gente pretende fazer a seletiva para que possamos alcançar o objetivo maior que é de ser campeão na competição. Tá certo. Agora, um pouco mais para falar sobre as competições aí que vão acontecer no Rio Grande do Norte. O professor Rivaldo Silva. Professor, é a primeira vez na participação aí nessa competição lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, né? Como é que vai funcionar? Como é que é essa competição aí? Essa competição, ela vai ser muitos clubes convidados, principalmente da região Nordeste e Sul e Sudeste, né? O coordenador, que é o Maurício, ele convida toda essa região, principalmente os times do Nordeste. Então, a nossa equipe, né, no qual nós iremos fazer a seletiva para montar a equipe, nós fomos convidados através de um atleta que participou numa outra oportunidade conosco da Santa Catarina Cup e ele, observando o nosso trabalho através desse atleta, nos convidou para participar da segunda Supercopa Natal de futebol. Tá certo. E esse é o trabalho que já vem dando frutos, né? Já tem talentos aí revelados das seletivas anteriores que foram realizadas, né? Já, já. Já tem. Pela Santa Catarina Cup, né, que é a competição que o professor Rivaldo Ma informou, já ficou atleta no Internacional, né? Já foi atleta para o estádio de Santa Catarina, onde é realizada a competição. Hoje, dessa competição, tem um atleta que é o João Lu, que está no América do Rio Grande do Norte, no qual, através dele, que nós fomos convidar, né, para participar da segunda Supercopa Natal. Portanto, ela rende fruto. E hoje, esse ano de 2016, nós resolvemos abrir, não convidar mais diretamente o atleta que nós conhecemos, e sim fazer a peneira para que mais alunos, mais atletas possam ter oportunidade de participar conosco em uma viagem interestadual, né? Professor Rivaldo, para quem está em casa, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, fala um pouco dessa trajetória aí, que já tem aí, já tem um tempo de história, né? Já, na verdade, eu convidei o professor Ribamar para trabalhar comigo, porque sei da pessoa que ele é, a seriedade que ele trata, o futebol e o profissionalismo, que é a área da educação física. E eu, graças a Deus, já tenho bastante experiência nos clubes aqui de Manaus, né, já tenho curso na CBF, tenho vários cursos em outros estados também, como treinador de futebol, mas trabalho na preparação física também. Portanto, a nossa experiência aí, nós podemos dizer que já dá para nós termos credibilidade para fazer uma seletiva como essa, né? Tá certo, então aí fica o convite para o pessoal nascido em 99, 2000, 2001 e 2002, é quem pode participar da seletiva. Vou pedir para o senhor reforçar o convite aí, para quem está em casa, e participar também, né? Tá certo, nós queremos convidar todos os garotos, todos os atletas, todos os alunos que queiram participar dessa peneira, que querem viajar conosco, ou para o Rio Grande do Norte ou para Santa Catarina, porque os nascidos em 99 e 2000 irão para o Rio Grande do Norte, e os 2001 e 2002 irão para Santa Catarina. Naqueles que estiverem interessados, os nascidos em 99, 2000, 2001 e 2002, venham fazer essa seletiva conosco. Para quem quiser mais informações, o contato. O contato é o 91390132, né? E tem o outro número, que é o do professor Ibama, que é o 91278142. Tá certo, essa é uma ótima oportunidade para você que tem o sonho de ser jogador, de realizar, como você participar dessa seletiva aí. Breno Cabral, para o AmazonSat.